Oi gente, como é que vocês estão? Começando essa introdução aqui em outro dia, porque no dia que eu tava gravando as etapas que foi pra ficar o meu quarto, arrumar meu quarto, eu não gravei porque eu não tava bonita, eu não tava arrumada dessa forma que eu estou aqui agora, então eu apareci aqui agora pra fazer essa introdução. Eu espero que vocês gostem, não vou enrolar muito nesse começo, porque o vídeo já tá um pouco longo, então espero que vocês gostem. Deixem muito like aí, comentem embaixo o que vocês querem de vídeo, ideias e afins. Como eu comentei, não foi o tour, não vou fazer o tour por agora, porque tem coisas que eu vou acrescentar, mas não vai ser agora, agora, então só quando tiver tudo pronto que eu vou fazer o tour pra postar pra vocês. Mas vai ficar muito bonitinho o meu quarto, tô amando já, espero que vocês gostem também, deixem nos comentários se você gostou dessa transformação. Vai me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Instagram eu posto os meus enxovais mesmo que eu comprei, eu postei tudo lá no Instagram, onde foi. Essas coisas eu posto tudo lá, então vão lá me seguir e espero que vocês gostem, vamos pro vídeo. Então, gente, atualmente meu quarto tá assim, bem cru, porque eu tirei, né, tudo que tava aqui dentro, eu tinha uma mesa aqui, que assim, tinha uma mesa embaixo da televisão. Não tirei a televisão ainda, porque eu não vou tirar sozinha e eu estou sozinha esse final de semana e eu fico com medo de tirar e quebrar. O meu guarda-roupa tá aqui, aqui, porque não tem pra onde eu tirar, porque eu já tirei minhas coisas e coloquei no quarto lá, porque não tinha nada e não tá cabendo mais nada, então vai ter que ficar aqui dentro mesmo. Até porque esses guarda-roupa não é muito bom ficar arrastando. E é isso, aqui tá a parte da frente dele e a cortina eu acho que também vou trocar. Antigamente eu gostava, né, de oxo e agora eu não quero mais e aí essa cortina também é muito pequena. Quando fecha, eu gosto de dormir bem no escuro e quando fecha, normalmente ela fica saindo lá em cima e aqui nas laterais um pouco de luz e aí eu já não gosto, eu acho que eu vou trocar por uma bem grande. Gente, já pintou o quarto, porém tivemos um problema, a gente chamou uma pessoa e ele não era um profissional, né, dá pra ver ele o jeito que ficou, o jeito que ficou ali em cima, tudo errado. A parte branca também, só que não dá pra ver direito ali em cima, não tava assim, enfim. Voltei a chamar outra pessoa, tá vendo? Subiu tudo, mas enquanto isso eu já voltei meu guarda-roupa pro lugar, coloquei ele aqui nessa parede que era onde tava a televisão. Já comprei as coisas pra cama, ele tem mais coisa, aqui tem uns travesseiros. Essa parte aqui é onde tá a bagunça, porque é o único lugar que ainda tem pra mim ficar colocando as coisas, então tá tudo aqui acumulado. E é a minha mesa, eu vou deixar pra mim estudar, pra mim fazer algumas coisas, enfim, nela. E eu deixo maquiagem, coisas de cabelo, coisas que eu uso diariamente. E em cima eu deixo ali perfumes, essas coisas também que eu uso, coisas de maquiagem, aqui a bijuteria, enfim. E aqui tá os travesseiros, porque eu não tenho onde colocar. Gente, acabei de chegar do serviço e minha cama chegou. Ai, ela é perfeita, gente, ela é muito fofinha, olha. Maravilhosa, ela tem baú. E eu vou abrir aqui que agora pra mostrar pra vocês, vou colocar aqui com a hand light pra mostrar pra vocês a abrindo. E vou montar ela também. Oi? Oi? E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, esses papéis plásticos, na verdade, que sobraram, eu vou guardar, porque eles são muito úteis, então eu vou guardar aqui dentro do baú, foi até por isso que eu comprei, porque meu guarda-roupa, ele é pequeno, então mal tá cabendo as minhas roupas, então eu comprei justamente por conta disso. Vou guardar esse aqui, esse cobertor que eu tava usando, vou guardar ele aqui também, porque ele é feio, então vou guardar ele aqui, mas ele é muito gostoso. Então vou guardar ele aqui só pra não ficar bonito, porque o bonito é o jeito que tá a cama. Olha, e eu levantei ele e continuou da mesma forma, ó, intacto. Enfim, esse traceto também aqui, porque ele é feio, tá vendo? Tá feio, não tá legal essa... Esse negócio, eu não tenho mais roupas de cama, eu tenho que comprar, aliás. E esse urso também, porque ele é bem feio, mas eu não durmo sem ele, então vou deixar tudo guardado aqui dentro. Olha, eu coloquei aqui agora arrumadinho, coloquei ali os sacos, né, que eu falei que eu ia guardar. Isso aqui é comprinhas da Shein, que eu vou até gravar um vídeo falando nisso. Ó, cheio de coisa. Tem roupas e, na verdade, eu comprei bastante blusa e acessórios. Ah, gente, já tava esquecendo de falar, meu pai furou lá em cima, tá vendo? Porque tava aqui embaixo, furou lá em cima. E furou pra eu colocar a TV também. Esse fio vai ficar pendurado até por enquanto, né, porque meu pai dizendo, meu pai, que vai passar aqui. Gente, isso aqui eu paguei um pedreiro, tá? Um pintor, mas... Enfim, não vamos entrar no assunto. Ele vai... Aqui é a tomada. E ele vai puxar pra colocar aqui perto. E é isso. Pra eu conseguir ligar. Até então, tô ligando com essa extensão. Ó, gente, vou mostrar mais ou menos o jeito que ficou meu quarto, mas não é um tour. Porque ainda vou comprar muita coisa. Esse é meu guarda-roupa que eu comprei faz pouco tempo também. A cama, o jeito que ficou, arrumadinha, ficou linda, gente, eu tô apaixonada. A cortina, o tapete. Esse espelho que eu tenho, que eu quero trocar por um espelho camarim, mas não vai ser por agora. Essa mesa eu quero trocar. Eu quero tirar essa mesa daqui e eu vou comprar uma penteadeira pra colocar aqui. Mas também vai ser daqui a uns meses, não vai ser agora, agora. A minha TV. E é isso. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só pra me explicar melhor um pouquinho, porque eu acho que vocês não vão entender. Porque eu coloquei assim, assim quando eu tinha mudado. Eu moro nessa casa, na verdade, desde quando eu nasci. Só que os meus pais se separaram, em afins. Então, assim, eu não fiquei morando com o meu pai. E aí, agora, quando eu voltei a morar com o meu pai, eu já não tinha mais guarda-roupa. Porque eu tinha dado meu guarda-roupa pros outros quando eu saio daqui. Minha cama era a que tinha aqui ainda quando eu era novinha. E era isso que tinha. Então, eu tive que comprar tudo agora, entendeu? Aí eu comprei meu guarda-roupa. E vocês viram que era duas camas. Tinha duas camas aqui no quarto. Uma era pras minhas roupas. E outra era a como que eu dormia. Então, eu tirei essa cama e eu comprei meu guarda-roupa em janeiro. Agora eu comprei minha cama. E aí, daqui a uns meses eu vou comprar minha penteadeira. E por aí vai. Eu quero comprar uma cabeceira também. Então, eu vou ir incrementando aos poucos. A vida é assim, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.